Oi gente, essa é a parte 2 das coisas que eu comprei no centro. Na parte 1 eu botei, mostrei meu material escolar, a metade, tipo, um pouquinho do meu material escolar que eu comprei hoje. E hoje eu vou mostrar minhas maquiagens da Panvel. E de outras marcas, né? Só que vende na Panvel, então eu comprei. Eu tô muito feliz com essas maquiagens. Eu sei que é muito pouca coisa pra quem entende de maquiagem, mas eu sei fazer algumas coisas, então eu comprei. Detalhe com o meu dinheiro. Eu não me aguentei e abri no carro. Mas tá tudo certo. Tudo eu comprei na mesma loja, então eu vou mostrar aleatório. Primeiramente. Deixa eu ver o nome. Melu Ruby Rose Água Micelar. É uma água micelar da Melu, que é muito boa e também tem vitamina. Próxima coisa. Isso daqui. Cílios e sobrancelhas. Máscara em color. Tem que ser em color pra mim, gente, porque meus cílios já é muito preto. Então vamos usar esse daqui. Sombra. É sombra? É sombra. Da Ruby Rose. Tem muita cor. E, gente, eu quero mostrar essa cor aqui pra vocês, que eu acho que vocês vão ficar apaixonados. Se eu conseguir abrir. Peraí. Olha isso aqui. Olha isso. É um rosa com rajados dourados. De blush. Eu comprei esse meu blush. Da Vult. Vult. Blush compacto. Meu blush. E pro blush, eu comprei esse aqui, ó. Esse pincel aqui pra blush. Foi isso. Beijos. Beijos.